Naquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí JV Botar na chapa quente em PHEWV É a tropa do Serrão, porra Mete bala na concorrência Oi, 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 JV do SG Direto e reto, esse é o papo quando assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós também Traz de novo o bolso cheio pra gastar com a neném Passa a noite no motel com as famosas de PH Vida cara pra beber ao sem tempo, pra eu voar Eu tô pras fora, eu tô pro crime Tem piscininha, amor, traz o biquíni Vem com as colegas, eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Só quer me ver porque eu sou bandido então Ela quer fumar o do verdinho do bar Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te busco, aqui pra favela Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te busco, aqui pra favela Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, que te busco, aqui pra favela Direta e reta, esse é o papo com a nação da putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós também Traz de novo o bolso cheio pra gastar com a neném Passa a noite no motel com as famosas de BH Vida cara pra bebel, sem tempo ruim pra revoar Eu tô pras fotos, eu tô com o crime Tem piscininha, amor, traz o biquíni Vem com as colegas, eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos É a tropa da Dalama Que eles piquem, né, mano? É noite dos perdidos Tchau, tchau! Tchau, tchau!